Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal, mais um vídeo que eu juntei aqui, o Squad Hill. Nath, mais uma vez, bem-vinda, Luka Peta, campeão do último, Fred, campeão do penalti. Juninho, nunca perdi. Só eu, você e a Nath que não... Nós não ganhamos. Não perdi, não adianta nada. Não adianta nada. Fredão, será que a galera tá jogando? Eu tenho certeza absoluta, velho. Modo Volta. Desde que a gente começou a divulgar mais ainda, já divulgamos no Desimpedidos, divulgamos no nosso canal, divulgamos aqui no canal do Rei também. Então, todo mundo jogando Modo Volta no FIFA 21, tem a Quadra São Paulo, mano. Tem muita coisa agora. Será que a galera tá usando? E posta com a hashtag. Garoto! Usa a hashtag MarcaNós. Então, gente, ó, tamo aqui na Quadra São Paulo. E hoje, sinceramente, eu não posso fazer uma sequência de vídeo e não ganhar nenhum. Isso é verdade, né? Eu também. Então, eu fiz... Nath, eu fiz hoje um desafio que eu tô invicto nesse daqui. Tá acostumadinho. Tô acostumadinho. Tô acostumadinho, tá acostumadinho. Tô acostumadinho. Tomara que eu não queime a língua hoje. Mas na descida é a primeira vez. Na descida é a primeira vez. A descida vem atrapalhando bastante. Gente, como vocês já viram no canal algumas vezes, só que geralmente o bambolê é maior. Então, a gente faz três, três, três e três. Hoje o pneu é menor. Então, nós vamos fazer dois embaixo na esquerda, dois embaixo na direita. Um em cima na esquerda e um em cima na direita. Certo? Certo. Chutes sequenciais. E quem for passando de etapa... Vamos fazer etapa por etapa, Fredão? Etapa por etapa. Então, primeiro... Todo mundo começa no mesmo latão. Aí só parte pro próximo a partir do momento que você acerta as duas. Beleza. Nath, qual latão a gente começa? Pode ser... O vermelho. Chão direito. Chão direito. Latão, chão esquerdo. Então, primeiro latão direito, certo? Segundo latão esquerdo. E depois nós vamos pra cima. Lu, primeiro ângulo esquerdo ou ângulo direito? Ângulo esquerdo. Pra gente fazer um quadradinho. Finaliza aqui, então. Beleza. Vambora, então? Sentido horário. Quem começa? Cada um bate um, né? Cada um bate um. Eu comecei a outra, eu gostaria de me ajeitar. É isso. Barrinho direito. Bora, Lu. Mais a concha. Pode ir? Nada. Pode ir? Pode. Falta de resistência. Vocês tem que fazer isso com eles que ganharam, velho. É isso. Perdemos. A gente tem que se ajudar. É? Ai, é verdade. Ele chutou assim pra não precisar buscar bola. Vai. O cine do vosso canal. Na batida. Nada. Próximo. Próximo. Vai. Sai, Junior. Manela. Vamos ajudar, vai. A gente vai ganhar. Ah, olha lá o que você faz comigo. Edson. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu achei que a gente ia passar mais rapidinho desse, hein? Eu também. Agora vai ficar no pneu. Que isso. Boa palha. Cheguei, hein? Fala que eu não tava filmando. Fala que eu não... Fala que eu não tava filmando. Tá. Não tava filmando? Não foi. Não tava filmando? Não filmou, né? Não tava filmando? Não tava filmando? Não tava filmando? Não tava filmando. Ah! É. Vamos! Saco! Ai, Junior. Ah, vê, essa boa... Troca. Ai, velho. Eu tô com a minha, não vou trocar. O Rocini tá na hoje, hein? Vai, vai, Nulu. Ai, meu Deus do céu. Só falta a Nath já passar de tapa. Será que Natália é da família Guilher? Natália Guilher? Sou eu? É você, Alessandrinho. Mais conhecido como Falcão do Zerinho. Zero pontinhos? Ai, bota. É. Agora eu vou acertar. Rocini do vosso canal! Uh! Luciano da família metada. Errou. Não, nem olha. Nem olha. Fazendo as duas traves. Natália, quer ir mais perto, não? Tá errado, Falcão? É um metro. Não é 30 centímetros. Vai, vai, vai. Só porque você tá com zero, não tem jeito. Eu tô com zero? Tô com o mesmo tanto que você. Agora não. Que isso. Muito, muito menos. Ai, ai, ai. Três dedos, três dedos. Não. Nossa. Não. Juninho, corre atrás. Vou fazer agora, vou empatar. Vou empatar. Fred e Natália já passaram uma etapa, hein? Ai, meu Deus do céu. É realmente muito legal essa brincadeira. Mano, tá dinâmica. Ah! Tá dinâmica. É. Agora, vou acertar toda seguida. Tem que ter que dar mais uma ali. Aê! Mais uma lá, ela já vai pra cima. Não vai, ela não vai. Olha onde tá a bola. Olha onde tá a bola. Mentira, ela já foi pra cima. Vai pra cima, Nat, hein? Mudou, hein? Mudei tão por esse. Que alegria. Eee! Vai, vai, vai. Não, não, Alessandro. Não, não, não. Não! Cara, não tô acreditando que tô jogando o desafio dele. Não tô acreditando. É. Ô, Juninho, você já tá daquele lado, já? Já, já. É a primeira dele lá. Ih, tá mirando no Luan do Gulu errado. De cima vai ser foda. Soltou eu lá? Eu acho que de cima é mais fácil que de baixo. Eu acho que de cima vai ser foda. Errou! Olha o Lucineta da família Cano! E a Nath já tá em cima. Ah, esse aí ele pode esquecer. Mas tem que arrumar lá o pneuzinho, hein? É, o pneu tá pro lado. Cheguei, hein? A primeira ali, a primeira é a segunda. Ai, Chico! Ai, merda! Caralho, parecia que ela ia sair! E aí? E aí? E aí? E aí? Ai, que cheiro de pãozinho! Dei uma travada ali. Duas já, tô em cima também. Miga! Que coisa! Que é isso, miga? Tamo junto! Calma! Uhul! Primeira do Lucineta também. Primeira, Lu? Segunda? Não, aquela lá não foi. Subi já. Aquela lá foi? Eu também acertei uma aqui. Corre atrás. Corre atrás, Juninho. Já subi, pai. Não acertou nenhuma. Aí, ó. Ele tava... Subiu também. Tô muito feliz. E sumiu também? Não, não. Essa foi a primeira. Subiu. Eu, ele... Ele é a segunda agora. Eu já acertei uma. É Dali. Tá falando. Juninho não acertou nenhuma, hein? Não, Juninho não acertou nenhuma. Não acertou nenhuma, Juninho. Para de roubar. Você é muito ladrão. Para de roubar. Vou ter que acertar três. Olha a minha bola, velho. Acerta, acerta atrás. Minha bola é a única que não para. Mano, é só você fazer assim, ó. É só fazer isso que a bola para. Você quer inventar também. Nada, nada. Nada, travou. Toca aí, então. Ah, não. A gente não vai almoçar nunca. Volta, volta no 1. Que droga. A gente quer fazer. A culpa é de quem prendeu errado no pneu. Vai. É embaixo, né? Caraca. 10, né? 10 e faixa. Já era. Ela está no último. Eu não ganhei mais. Eu estou no último. É. Vamos, Juninho. Quase caiu. Você está no último, né? 2 em cima, 1 em cima. Vamos, Juninho. Eu já perdi. Essa é a minha, Falcão. E aí vai ficar só eu e Janinha que não ganhou. O que é isso que a gente precisava? Obrigada, amiga. Não quero mais brincar. Esse aqui ficou ótimo para você. É muito mimado, né? Ele é muito mimado. Não quero mais brincar. Eu acho que é difícil. É difícil até fazer. Ah, ganhou. Se a Nath fizer, acabou. Ela vai travar lá. Vai travar lá. Vai ficar aí um... Aí, ó. Vem cá, Nath. Nath, aê. Agora você vai começar a... Agora eu vou pelar. Eu não passo do barril. Vou na conversa agora. Vai na conversa. Ele tem que ir na conversa porque ele está perdendo feio. Estou perdendo feio. Eu vou estar de trivela aqui, ó. Aí, já era. Ah, eu entendi. Falcão, você pode deixar eu ganhar? Tem ali, mano. Vai, vai sim. Vai só acabar. Não sei, mano. Não tem problema. Ela vai passar. É que você tem a impressão que não vai passar. Nossa senhora. Você está bem, hein? É que eu estou na pressão. Eu não ganho a pressão. Deixa eu ganhar um desafio. Essa é a sua batida. Não tem direção. Então vai, ganha. Então tá, mim. É isso. Entre eu e Falcão, não é melhor eu ganhar? Filha da puta. Ai, ai, ai. Nath. Se não fizer, eu faço. Ai, meu Deus do céu. Se eu acertar, eu ganho. Porque a Nathália chutou primeiro que eu. Falcão, seja amigo, vai. É, fala pra ele ir de letra agora. Vai de letra. Uma chance. Vai de letra, uma chance. Uma chance. Uma chance. Uma chance. Letra. 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 Berlim. Vai, Berlim. Vai, Berlim. Vai, Berlim. Vai, Berlim. Vai. Se você acertar, você pagou o almoço. Vai tomar, não se f***, 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 não se f***. Vai, Berlim. Vai, Berlim. Vai, Berlim. Vai, Berlim. Vá, Berlim. O seguinte, vocês querem finalizar pra aqui? Não, 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 não. E após dessa é o entrego. Eu queria assistir de camarote. Não? Não, esquece. Bom, quero saber, será que a galera tá jogando, Juninho? Modo volta. Eu recebi um monte de stories lá. A galera tá jogando? Hashtag tá bombando? Tá bombando. Esquece. Todas essas hashtags aqui. Modo volta, gente. FIFA 21. Mês Modo volta no canal. Squad Hill. Brasil reunido. Esse ano não teve a competição. Sei o que a gente ia brigar pelo título. Ano que vem tem, né? Ano que vem, gente. E o nosso time é esse fechadinho, né? Fechadinho. Abraçadinho. Então, gente, de verdade, queria agradecer muito a EA Sports pela parceria. Espero que a gente tenha representado da melhor maneira possível e vamos continuar representando. Juninho, por favor, obrigado demais por ter vocês no meu canal. Castiguinho. Finaliza aqui pra gente quanta gente pensa no castigo. Não. Não vai ter castigo? Não. Vamos perdoar? Claro que não. Todo mundo pagou o castigo. Eu paguei. Eu paguei. Eu paguei sem perder. Eu paguei sem perder. Eu paguei sem perder. Todo mundo paga. Galera, esse vídeo aqui só tinha ganhador, por isso que eu não continuei. Mas é isso. Ficou sensacional. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Galera, um abraço. Vai se tá ali. Vaiint Jonarchi. Joga viva que é nóis. Obrigado. Obrigado.